Vamos falar de sonegação, porque tem um placar que foi colocado lá na rodoviária de Brasília e quem vai mostrar pra gente é a Clara Franco, né Clara? Bom dia. Muito bom dia, Porta Nova pra você, bom dia a todos. Olha, já é sabido que o Brasil é um dos países com a maior carga tributária do mundo. Só para se ter uma ideia, entre janeiro e julho deste ano foram pagos um trilhão de reais em impostos. É praticamente trabalhar cinco meses do ano só para pagar tributos. Acontece que nesse cenário há também muitos sonegadores. Pessoas e empresas que omitem seus rendimentos. Um terço desse valor foi sonegado até agora, em julho, que é o equivalente a 300 bilhões de reais. Por isso, será montado aqui na plataforma superior da rodoviária, no dia de hoje, pelo Sindicato Nacional dos Procuradores da Fazenda Nacional, um sonegômetro. E para falar sobre esse assunto, nós estamos aqui com o presidente do sindicato, Heráclio Camargo. Muito bom dia. Qual a importância dessa ação e como é que ela vai acontecer aqui na rodoviária? Nós queremos conscientizar a cidadania para o problema gravíssimo da sonegação bilionária no Brasil. E estaremos aqui o dia inteiro entregando folders e mostrando o painel do sonegômetro para a população de Brasília, para que ela saiba que essa questão atinge diretamente a sua vida no dia a dia. Porque a tributação sobre produtos e serviços é muito grande e o sistema tributário é injusto. Agora, 300 bilhões de reais sonegados é quase 12 vezes o que foi gasto com a Copa do Mundo. Aumentou bastante a sonegação e por que aumentou tão? A sonegação tem aumentado porque a carreira de procurador da Fazenda Nacional está sucateada pelos governos mais recentes. Isso não é um problema de um governo, isso vem acontecendo nos últimos governos. Infelizmente, nós não temos estrutura para cobrar os grandes devedores e os corruptos no Brasil. Muito obrigada pela sua participação e vejam aí que o sonegômetro acaba de chegar aqui. Ele vai ser atualizado a cada segundo sobre esse valor de sonegações que até agora, julho, já chega a 300 bilhões de reais. Porta Nova é com você.